Oi, gente! Olha quem tá aqui comigo hoje, a Xan. A gente sempre fala isso, né? Olha quem tá aqui comigo hoje. Hoje! Gente, eu tava louca pra entrevistar a Chantal. Louca, louca. Tô muito feliz, deu certo. Tô lá. Conta um pouco, assim, eu sei que muita gente que tá assistindo esse vídeo já conhece da sua história e tal, mas é sempre legal a gente ouvir e pra gente se inspirar, porque eu acho que muita gente tem medo de mudar de carreira, mudar de... né? Eu fiz gastronomia, mas eu não me formei porque eu tive um acidente e não consegui voltar pro batente e tudo mais. Aí eu saí da profissão, eu já trabalhava num restaurante, saí da profissão, fui trabalhar como vendedora de loja, da Daslu na época, até decidir o que eu ia fazer, outra faculdade, o que eu ia fazer. Aí eu recebi a proposta de ir pra Chutes. Era tipo um upgrade de vendedora, eu trabalhava meio que como vendedora RP, ficava na loja, mas... E eu fui pro marketing da marca, trabalhei seis anos e meio no marketing da marca como relações públicas e saí, depois de seis anos e meio, de uma empresa que tem capital aberto, que é aquela coisa assim, ó, pra você ficar segura, você tem que ficar numa firma, assim. Não, e todo mundo te adorava lá, né? Você tinha um potencial de crescimento enorme, assim. Então, eu tinha um potencial de crescimento enorme, mas não no que eu queria crescer. Ó lá. Entendeu? Tá vendo, gente. Sabe? Não é o que eu ia amar fazer, e eu amava fazer o que eu fazia. Como não tinha mais pra onde crescer e, sem querer, surgiu a... Ah, a oportunidade começou a bater na minha porta na questão de trabalhar como influenciadora. Como que começou a bater nessa porta? Ou, sabe o que é muito engraçado? Como foi? Do nada, uma marca de bloco. Você até passou muito na minha cabeça em alguns momentos de tomar essa decisão. Sério? Sério, porque eu lembro que teve a fase que todas as meninas viraram blogueiras. Sim. E você, a Lala, a Fran, as meninas que, assim, que eram amigas, né? Tudo mundo perto. E, enfim. Aí, eu ficava com isso na cabeça durante o tempo todo. A gente até brincava no escritório sobre esse assunto. Quando eu comecei a postar os sapatos da Chutes com o intuito de vender. Porque eu sempre tive mais seguidores do que as pessoas que não são influenciadoras. Mas não tanto quanto as pessoas que são influenciadoras. Só que eu tinha um retorno muito alto. Eu postava um sapato da Chutes e começavam a ligar na loja. Oi, sapato que ela postou, não sei o que. Eu falei, gente... E aí, foi quando, de repente, eu comecei... Tiveram duas coisas. Dois convites que eu recebi que eu falei... Menino, acho que isso daqui tá virando trabalho. Porque eu fazia alguns posts de marcas pequenas. Sim. Elas nem me pagavam. Eu falava, não, cobrar pra isso? Eu tenho meu trabalho, imagina. Me dá aí esse biquíni que eu posto. Sabe assim? Sim, lógico. Acho que é o começo de todo mundo, é meio assim. É sempre assim. E aí, a Skol entrou em contato comigo e queria fazer um post. Aí, eu falei... Skol? A Skol sabe que eu existo. A Skol é importante, a Skol. Empresa enorme, né? Enorme. Enquanto isso, eu tava fazendo empresas menores. E ao mesmo tempo que a Skol entrou em contato comigo, que foi aí que eu abri a empresa. Porque no começo a gente não sabia nem como profissionalizar isso, o que tem que fazer, o que não tem. É, lógico. Aí eu abri a empresa pra começar a emitir nota fiscal, tudo direitinho. E ao mesmo tempo que a Skol me fez esse convite, a Globo me fez o convite também. Pra ir numa pré-estreia de uma novela, que era até da Marina Rui Barbosa, que ela era uma mendiga. Eu não lembro, não. Ah, eu não lembro também. E aí, quando me chamaram, eu achei que fosse trote. Eu falei... A menina falou, oi, tudo bem? Eu trabalho na Globo, tudo mais. A gente queria te trazer pra pré-estreia. Eu falei... Mas... E aí, foi inclusive um final de semana muito decisivo pra mim, que eu pensei e falei, cara, eu... Isso tá realmente virando trabalho. Eu tenho que desapegar da empresa que eu trabalho. E eu acho que aqui eu vou ter um futuro melhor. Isso. Mas o que eu fico muito impressionada das suas redes sociais, é que você tem muito engajamento. Suas fotos têm muitas curtidas e muitos comentários. Isso não é... É, mas isso não é tão comum, assim. Legal, as pessoas têm muitos seguidores e tal, mas nem todos os seguidores engajam, né, com as publicações. E no seu caso, as pessoas engajam muito. Eu acho que eu sou muito próxima... Dos seus seguidores. Dos seguidores. Eu converso. Eu respondo. Eu passo... Já que é meu trabalho, e... Poxa, eu dependo do público que me segue, eu passo duas horas do meu dia respondendo direct. Eu recebo quase de 500 directs por dia. Oi? Chantal, tô chocada. Tipo, eu acabo de responder tudo. Limpei. Aí passa uma hora, eu olho de novo 99 mais. Sabe quando fica 99? Eu falo, gente, não é possível, eu acabei de responder tudo. Aí lá vou eu de novo. Mas tem gente que não responde, tá vendo como faz a diferença? É. Porque daí o seguidor, ele... Ele fica próximo de você mesmo, né? E não só isso, mas eu acho que eu mostro que minha vida, ela é atingível. Eu não tenho... Ela é real, né? Ela é real. Eu não tenho, tipo... Eu não tenho nada que uma pessoa não possa ter. Sim. Eu uso coisa cara um dia, mas no outro dia eu tô usando a coisa baratinha. Eu atendo todo mundo, sabe? Que faz um mix. E isso não é uma coisa que eu fiz uma estratégia pra ser assim. E por isso que eu acho que dá certo. É porque eu sou assim. É verdadeiro, né? Eu sempre fui. É seu. É. É a sua essência. Quando você contou de todo o seu problema com a gravidez, você sentiu que as pessoas, muitas pessoas que já tiveram esse problema também te escreveram, te procuraram. Bebê, tipo assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam, Chantal, hoje eu perdi meu bebê ou hoje eu tive uma gravidez ectópica. Eu só não me desesperei porque eu lembrei que você também passou por isso. Incrível. E que foi muito tranquilo. Eu acompanhei sua operação, seu pós-operatório, como você tava, que tava tudo bem. E eu falei, cara, que bom que eu fiz isso. Porque realmente isso é um assunto que as mulheres elas têm vergonha de falar. Porque elas se sentem impotentes de ter perdido um neném. Só que eu não me lembro agora a porcentagem. Mas eu acho que tipo 3 a cada 10 mulheres. Enfim, é um negócio bem alto assim. Tem um aborto espontâneo. É muito comum. Na primeira gravidez, sim. Só que ninguém fala disso. Depois que aconteceu comigo, tanto de amiga minha, próxima, muito próxima, que veio falar Meu, isso já aconteceu comigo. Eu falei, por que você não contou? Ah, não contei pra ninguém. Por que? Ah, sei lá, fiquei com vergonha. E eu falo, é por isso que as pessoas ficam tão mal e tão magoadas quando isso acontece. Planos pro futuro. Você tem algum mais profissional? Tem alguma coisa que você tem muita vontade de fazer que você ainda não fez? Planos pro futuro. Eu tô abrindo meu segundo restaurante agora, daqui a dois dias. Mentira! Então eu tenho dois Club Lifes, que é um restaurante de comida saudável. Na verdade é um grab and go. Você pode, já tá tudo pronto lá, você não precisa de garçom. É uma dinâmica bem legal. E tem tudo a ver comigo, que é comida saudável. Além disso, eu tô abrindo uma marca com a minha irmã. Não contei isso pra ninguém ainda. Mentira, Chantal! Que máximo! Que máximo! Minha irmã tem uma marca de joias. Ah, já vi. E aí eu fui fazer uma coleção pra ela. Só que as joias que eu queria fazer iam ficar muito caras, porque eram coisas grandes, pesadas, mas meu estilo. E aí eu falei, meu, por que a gente não faz uma coleção sem ser joia, de ouro, de pedras preciosas e tal? E aí minha mãe, há muito tempo atrás, tinha uma loja de acessórios, mas sapato, bolsa, joia, tudo. E ela que desenhava tudo. Então, eu tenho a faca e o queijo na mão. Minha irmã que já tem o normal. Gente, a mãe! Minha mãe que vai desenhar as peças e eu desenvolvo os produtos e faço marketing. Então eu falei assim, ah, eu quero uma coleção toda de leão. Aí minha mãe foi lá e desenhou o leão do jeito que a gente queria. Minha tia tem fábrica. Para! Então foi tudo muito assim, tá? Era pra ser. Pra ser. Era pra ser. A gente já desenhou a coleção, espero que a gente lance em dezembro a marca. Não sei se vai dar tempo, porque tô dependendo de fornecedor, então não tem uma data certa. E como vai chamar? Zion. Zion? E o logo da marca é um leão. Vai ficar lá e usar coisa de quem é uma bomba e vai entender. Amei! Boa sorte! Adorei, obrigada por ter vindo. Obrigada. Beijo, acompanha a Chana no Instagram dela, no canal dela. Também curtem aqui o canal do WePick. E é isso, até a próxima. Beijos! Beijo, gente!